Triste, você se apaixona mais rápido do que qualquer ser humano na Terra. Não dá pra ficar com o mesmo homem durante 50 anos, Betty. Nós amamos o Tom Gray. E nós temos mais de 80 anos. Nós ganhamos os ingressos aos vários. Ah, cuidado, a dose é alta. Como assim? Uma alta dosagem? Isso é droga? É. Você disse que queria relaxar? Olha o Tom. Ah, mas foi com o menino. Você acha mesmo que elas só pensam em cuidar dos letinhos e fazer crochê? Isso é etarismo, não é não? Katie for Brady. Quatro amigas e uma paixão. Quinta, dia 21, 10 da noite, no Telecine Pipoca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.